E aí galerinha beleza seja bem-vindos a mais um vídeo do canal e no vídeo de hoje vou estar mostrando passo a passo de como baixar o Gcam para o seu Samsung S20 FE então fica comigo até o final para você saber mais sobre esse passo a passo e não se esqueça de deixar o seu like se inscrever no canal já estamos chegando aí nos mil inscritos então deixa essa força é só você ir lá clicar no sininho e já vai ser inscrito isso vai ajudar muito o canal a estar crescendo então vai lá se inscreva e dá essa força para a gente e sem mais enrolação vamos para o vídeo bom então galera estamos aqui com o Samsung S20 FE um smartphone que tem uma câmera ultra-wide de 12 megapixels uma câmera principal de 12 megapixels e uma câmera telephoto de 8 megapixels esse conjunto de câmera nos traz boas fotos e bons vídeos mas muita gente ainda procura tá melhorando as fotos e vídeos do Samsung S20 FE então vamos aqui para o passo a passo então galera o primeiro passo aqui é você tá entrando aqui no Google Chrome e depois de aberto vamos tá digitando Gcam Brasil Gcam Brasil e pesquisar vai ser esse primeiro site aqui ó Gcambrasil.com.br e aqui tem dois métodos de você está baixando o Gcam um método mais rápido e um um pouco mais elaborado que você vai conseguir ver outras marcas é e tá conseguindo baixar outras marcas também então aqui já tem já como se fossem uns atalhos aqui ó Gcam Brasil Samsung e Xiong e Motorola download por marcas Gcam Google e downloads por desenvolvedores você pode estar indo direto aqui no Samsung e tá lá buscando a Gcam do Samsung S20 FE ou do passo a passo que eu vou estar mostrando agora você vai tá clicando aqui no Gcam Brasil ele vai estar entrando na página e vai ter essa página aqui inicial você vai estar rolando e aqui em downloads você vai procurar por marcas então você vai clicar em marcas vai aparecer esse anúncio sai do anúncio fecha o anúncio e vai estar aparecendo aqui aqui para você tá selecionando o modelo do seu aparelho então aqui tem várias marcas Samsung Essential Google HTC Lenovo LG Motorola Nokia tem várias marcas aqui para você tá baixando a Gcam mas hoje vai aparecer a do Samsung S20 FE então vamos clicar aqui em ver modelos e vai aparecer vários modelos da Samsung também selecione o modelo do seu aparelho então tem vários modelos da Samsung j6 a20s a21 e você vai rolando aqui para baixo tem também aqui ó m23 m51 a 70 a 73 que tem uma galera que tá perguntando se tem a Gcam para o a 73 e tem sim mas vamos descendo aqui para gente achar a do Samsung S20 FE e tem outras também Gcam aqui ó tem no Samsung S20 S20 Plus então galera vai ser basicamente para você você tá baixando a Gcam vai ser esse passo a passo vai ser para todo smartphone qualquer smartphone que você tiver aí você vai tá fazendo esse passo a passo é só entrar na marca no seu modelo procurar o modelo certinho igual aqui ó achei o Samsung S20 FE vamos clicar aqui em downloads e vai tá entrando nessa página vou tá deixando aí na descrição do vídeo já essa página aqui que você vai tá clicando e já vai vir diretamente aqui para a página do Galaxy S20 FE para você tá baixando a Gcam e a gente vai descendo aqui e vai ter dois Gcam e vai ter também o Gcam Clube esse Gcam Clube que você consegue fazer algumas assinaturas de alguns de alguns xml s aqui que pode estar melhorando aí mais ainda Gcam mas vamos baixar o modo grátis né e tem aqui essa primeira Gcam e a segunda Gcam aqui então vou estar baixando as duas Gcam para vocês verem as principais diferenças de uma para outra e aí você vai tá baixando aqui você achar melhor ou tá instalando as duas ou clicar em downloads em uma e downloads na outra e vai estar já tá aqui já fazendo download de dois arquivos caso apareça permissão pode dar permissão para estar baixando muito smartphone vai pedir permissão então você dá permissão para poder ele tá baixando e caso não apareça aqui você pode nos três pontinhos aqui no canto e em downloads e você vai tá vendo aqui aonde vai estar os downloads que você tá fazendo da Gcam isso aí muitas das vezes o celular não mostra que baixou para você você tá instalando ele já baixou tá concluído então vamos abrir só você clicar em abrir ou por lá mesmo pelo download aqui você pode clicar em cima dela se vai estar instalando é só aguardar um instante sim pode demorar em um minutinho ou dois mas não vai demorar muito não tá galera é só aguardar eu vou estar instalando aqui as duas botando uma do lado uma do outro para vocês poderem saber qual que é qual eu vou estar deixando a primeira que eu baixei em cima e a segunda embaixo para a gente poder identificar e ficar mais fácil na hora que a gente tiver manuseando aqui com a Gcam então galera já baixei as duas de cãs lembrando que eu organizei aqui as duas a primeira aqui é a Gcam MGC barra 8.1.111 é barra A9 e a de baixo é a Gcam barra 8.4.400.42XX então você pode estar baixando as duas e tá fazendo os testes aí também vou estar entrando aqui na primeira que a MGC e vou tá dando uma volta pelo aplicativo aqui depois voltar entrando lá de baixo fazendo algumas comparações entre um e outras e ver qual que é mais completo vamos entrar aqui na primeira e logo de cara aqui também a gente já viu o aplicativo tem visão noturna o modo retrato câmera vídeos e aqui mostra que tem as opções full hd 4k 30 e 60 que são as configurações que já tem aqui na câmera nativa né tem mais que vai ter o modo panorama e o foto sharing vamos nas câmeras frontais e aqui na câmera frontal vai ter basicamente as mesmas configurações visão noturna modo retrato câmeras vídeos no modo vídeo aqui não vai ter mais nenhuma configurações para você tá botando em full hd ou 4k sendo que aqui no próprio smartphone já grave em 4k 30 e 60 fps né aqui no gcam aqui não tem essas configurações como vocês podem ver não aparece muita coisa aqui nas configurações de vídeo tem um modo sim mais também que vai ter o panorama e o fotos e shares não sei muito bem falar esse nome aqui mas tem esses dois modos aqui como vocês viram aplicativo bem completo né tem tem vários modos aqui para vocês estarem dando uma olhada beleza e aqui a gente também tem algumas configurações legais aqui como na câmera alguns modos aqui de foco automático foco na pessoa no horizonte o foco infinito flashes hdr você pode estar dando uma pesquisada aqui dando uma estudada e vendo tirando suas fotos fazendo os testes para você poder ver qual que vai se adaptar melhor e também tem aqui a proporção do tamanho que da tela você pode estar deixando 4 por 3 ou 16 por 9 que que é o mais recomendado a foto fica maior né eu vou até deixar aqui e tem como você trocar isso sim muita gente não mexe aqui acaba tirando a foto a foto fica pequena e acha que ag canta cortando a sua imagem né mas não é que pode estar mudando aqui a proporção da tela e deixando a tela maior que 16 por 9 beleza então vamos aqui vir na outra gcam para a gente ver quais são as principais diferenças que tem entre uma e outra é basicamente aquilo que mudou aqui parece que mudou as cores aqui né dos ícones tá em azulzinho azul meio bem claro e o outro ele é branco meio cinzentado tá vendo aí mudou logo de cara que a gente percebe é isso aqui um é azul claro e o outro é branco meio com cinza e nem azul lado tá vendo isso aqui é o sg com gcam barra 8.4.400.42 xx então vamos aqui visão noturna modo retrato modo câmera modo vídeo configurações e nesse modo aqui nessa gcam aqui tem as três funções aqui de câmera full hd 4k e 8k aqui também tem se você deixa aqui o modo automático dos quadros você pode mudar para 24 quadros 30 e 60 então aqui tá mostrando que pode gravar em até 8k 60 não vou estar mexendo aqui nessas configurações para o vídeo não ficar muito grande a gente vai dar uma passadinha também voltar deixando algumas fotos aí para vocês poderem ver a foto nativa dos do aplicativo nativo ea do gcam vão voltar mostrando também as fotos de um aplicativo novo ou do outro vou deixar aí para vocês estarem tirando suas próprias conclusões o gcam divide muito opiniões muitas pessoas acham que vale a pena você tá instalando gcam outras pessoas já não vê tanta diferença então o ideal é você baixar e instalar tirar suas fotos e tirar suas próprias conclusões para ver se você vai gostar ou não de tá utilizando o gcam então já de diferença aqui desse gcam para o outro é que isso aqui parece que está mais completo né então aqui também vai ter os moldes que vai ser basicamente igual os outros né panorâmica e o foto share espere alguma coisa assim na câmera frontal vamos ver que a câmera frontal mesmo as configurações do outro visão noturna modo retrato câmera vídeo vamos ver configurações do vídeo aqui na frontal aqui na frontal tem um pouco mais de configurações de para você tá mexendo aqui na sua câmera como vocês podem ver que a melhoria de tela iluminação para selfie o modo inteligente aqui de quadros de fps então vai ter o 24 30 e 60 e vai ter algumas configurações aqui da câmera que também serve para frontal quanto a traseira galera você vai estar conseguindo usar o microfone do seu smartphone um microfone com fio e um microfone bluetooth beleza vai ter os moldes também como disse e basicamente é isso eu acredito que esse gcam aqui o sgcam ele está mais completo do que o outro vou estar deixando algumas fotos deles aqui agora para você estar comparando o gcam com uma foto nativa do seu smartphone bom então essa aqui são as duas gcam que você vai estar conseguindo instalar no seu Samsung Samsung S20 FE então baixem instalar em e faz o teste para ver se vocês vão estar gostando da gcam já vi muitos relatos de muitas pessoas que nós sentiram diferença já vi relatos de pessoas que gostaram estão usando muita gcam e divide opiniões em baixa instala e tire suas conclusões beleza e esse foi o vídeo de hoje espero que vocês tenham gostado do vídeo vai se inscrever no canal a gente já tá chegando aos mil inscritos vai dando essa força se inscreva ativa o sininho para estar recebendo as notificações do vídeo deixa seu like comenta que é muito importante para o canal a gente está aí chegando aos mil e é muito importante tô muito feliz que a gente está conseguindo essa marca de inscritos muito obrigado quem já é inscrito aqui também e quem não é inscrito vai lá e se inscreva beleza então vou ficando por aqui muito obrigado quem ficou até o final desde já agradeço fique com Deus e fui E aí